Agora é o do Davi Medite. Eu tenho 130 quilos e tenho 1,80m. Tô com bastante culote e gordura na barriga e pernas. Queria diminuir um pouco até dezembro. Não consigo focar, sabe? Queria uma ajuda. Como montar uma dieta dessa? Sou endomorfo gordo. Então vamos lá, querido. Você falou pra mim que tem 130 quilos. 1,80m, Maurício? 1,80m. 130 quilos, 1,80m. Queria mudar esse seu corpo até o final do ano. Nós estamos falando em 4 meses. Só que você não consegue focar. Qual dieta eu devo fazer? Não. A frase não é dieta. A frase é. Qual é o nível de prioridade pra você mudar seu corpo? Porque quando você diz pra mim que você não consegue focar. Você tá dizendo que isso pra você não é uma prioridade. Porque se fosse uma prioridade, você focava. Você trabalha? Você vai pro trabalho todos os dias? Com preguiça ou sem preguiça? Claro. Pagar as suas contas é uma prioridade pra você. Logo, você trabalha. Então, não é uma prioridade ainda pra você. Construa prioridades na sua vida. E se você olha o físico que você tem hoje e não se sente feliz com ele, significa que isso deveria ser uma prioridade pra você. Afinal de contas, isso te machuca. Te incomoda. Talvez isso afete até você em relações pessoais, na tua autoestima, na tua coragem pra outras situações. Construa prioridades na sua vida e utilize a tua energia de vontade e a tua disciplina pra conseguir resultados. Não tem dieta nenhuma que vai te ajudar. Quando você virou pra mim e disse, eu não consigo focar, esquece. Você vai jogar seu dinheiro no lixo se você for um nutricionista. Porque nenhum nutricionista será capaz de construir uma dieta pra você, ao qual você não tenha o mínimo de disciplina e regularidade possível. Não existe dieta à base de refrigerante, lanche, pizza, hambúrguer e fritura pra fazer com que você perca peso. Você vai ter que minimamente ter uma dieta com 80% de alimentos consistentes e saudáveis e que façam parte de uma reeducação alimentar pra você. E aí